E é no primeiro raiar do dia que o toque de vida se faz presente em cada passo que damos. O aroma de ternura é o combustível do nosso dia a dia e da nossa missão, que é produzir mais sabor e mais amor para você. E é dessa maneira que queremos continuar seguindo, construindo os laços e reforçando afeto no teu paladar e no seu lar. Arroz Guacir Especiale, toque de aconchego em sua mesa. Grupo SCN, um mundo de audiência. Então isso é pra nós aí que tá diretor e tá organizando competição aí, os próprios sócios tão jogando, é legal que tá sendo bem nivelada a competição, né? Você viu que eu mandei pra você que teve uma mudança de nome, né? Conseguiu um patrocínio novo aí e a gente tá, precisa, né? Então, o Tacado dos Vírus também entrou pra ajudar lá no evento. E entra liderando a competição, né? A Casa dos Vírus tem uma vitória, um empate, quatro pontos. A Autoescola Nova Benito também tem um empate, uma vitória, mas a Casa dos Vírus tem melhor saldo de gols. A Casa dos Vírus, o Luzão e o Milá, que são jogadores... Eu falo os caras que são do meu tempo, né? Que eu era molecada e eu não conheço. É, então, tem bastante gente que já jogou amador, então o nível também não é um nível de amador, mas o nível não é tão baixo. Muita gente sabe jogar, tem gente de nível aí, é uma competição legal. Tomara que ano que vem a gente consiga. Colocamos já alguns amigos da imprensa lá que estão jogando também, né? Dário, alguns amigos nossos aí. E tomara que ano que vem você, André, também se coloque nesse campeonato. Olha, meu joelho não dá mais, senão eu dava trabalho lá também. Vê? Olha, se for pra jogar igual o Cristiano Neves, o Cristiano Neves já foi pro banco, hein? Ai, meu Deus. E o Dário ontem foi o gol. Dário e Miguel jogam na próxima... E ontem seria a estreia de Ricardo Calvão, mas parece que ele tinha rodeio. É, o Ricardo estava em rodeio. O dia que ele não joga, ele vai. O dia que ele joga, ele tem que jogar, ele não vai. Mas legal, né? São seis equipes, todo mundo contra todo mundo, passam os dois primeiros. Quatro primeiros, semifinal e final. Quatro primeiros, semifinal e final. Um jogo só. Um jogo só. Toda quinta. Toda quinta. Mas tem uma quinta que é feriado, né? Que é 21 de abril, é feriado na quinta, a gente não vai fazer. Tem uma quinta que... Não, tem uma quinta. Tem uma sexta que é feriado na quinta, a gente não vai fazer. Então tem... Tá na tabela. Mas os jogos serão sempre as quintas. Sempre as quintas. Não vai ser de forma seguida. Não, não. Sempre as quintas. Legal. Jacaré pitando, pessoal respeita. Jacaré, daí é um pouquinho mais... Pode tirar um arranca-rabo no final. É, isso é normal, né? Então, teve uma expulsão lá, uma discussão. A gente já cheguei, ó. É, meti o fumo nos meninos já, nos dois lá, porque... Não pode, né? Sócia, tudo amigo ali, não pode acontecer. Aconteceu e... Mas a gente já resolveu, já. O Reinaldinho tá mais calmo. Perdeu um gol ontem lá, ele ficou nervoso. É, ele que tomou as duas bolas lá, que a bola foi pela Peralta, né? É, ele acertou uma boa, uma bonita na trave. É, acertou. Não dá uma moral pro Reinaldinho, né? Legal. E como eu disse, né? O Gersinho, antes, perdeu a passeio com o Diogo. O Diogo, o Diogo, o Diogo, jogou na Santa Cruzense, o Diogo que foi formado em São Paulo. É claro, ele é um baita jogador, ele faz as diferenças. Aí tem que ir menos, Diogo. Lá é brincadeira, Diogo. Vai com calma. Diego, Diego. Diego, desculpa, Diego. Vai com calma, Diego. Vai com calma que o resto da mulher lá não quenta estar no mesmo ritmo teu, não, né, Diego? Então, vamos com calma. Mas legal, toda quinta você, que de repente você ainda não tem compromisso na quinta-feira da noite, vai lá que você vai dar boas risadas nesse campeonato lá da Associação Atlético do Banco do Brasil. E o que tem de corneteiro é uma grandeza. A grandeza. E ontem teve o retorno do Maurício, um doutor, né, o Maurício que fazia muito tempo que foi profissional, jogou na União Baternante, jogou na Santa Cruzense. O Maurício que tava até correu com o joelho arrebentado, sofre pra jogar bola, mas substituiu o nosso glorioso ticoso. E ticoso não foi antes por quê, hein? Tinha compromisso pra eles na igreja. É, imagina o compromisso. A hora que eu fui embora, passei em frente à casa dele, eu vi o compromisso do ticoso. Ah, é bom saber. Com bacia saindo, cheio de mente. É bom saber. É, ticoso, desculpa se eu entreguei você aí. Vamos lá, antes da gente falar do futsal, Libertadores da América, passam pontos brasileiros, Batalho? Rapaz, é, o Atlético vai passar, né, Corinthians, só um desastre, tira o Corinthians. O Atlético já passou também. Os dois já passaram, eu tava resolvendo o grupo do Grêmio, é um grupo chato também. Eu não sei qual foi o resultado de ontem. Não, você não teve o grupo. Não teve, mas eu vi que tava um grupo chato, não sei o que vai acontecer com o Grêmio. E São Paulo e Palmeiras já tá definido o que vai ter que fazer, né? Vai ter que tirar três gols de diferença do Rosário, desde que o Nacional... Se o Rosário empatar, acabou. É, vamos lá, o Nacional ganhou em 1x0 do Rosário. O Palmeiras tem que fazer dois. Tem que fazer dois. Eu não lembro os gols marcados. O Palmeiras tem mais gols. Tem mais gols, então tem que fazer dois. É, o 3x3 foi bastante interessante, né? É, mas o grande problema do Palmeiras é que... Eu sempre brinco, né? Ontem eu falei isso aqui, se nosso Pedrinho Meia Lua, nosso Silva Júnior estivesse aqui, ele ia aquele jeitão ranzido. Tá tudo certo, você acha que vai... Porque se o Nacional e o Rosário empatar, o Nacional termina no primeiro lugar do grupo, e o Rosário em segundo, ele nos fala mais nisso. É. Aí tem aqueles defensores, ah, não, o Nacional tem que ganhar para fazer 12, para terminar mais acima e pegar, teoricamente, o adversário mais fraco. É complicado, né? Eu também acredito, assim, os brasileiros na América do Sul são vistos, né? É por igual de juntar o Uruguai e o Argentino para se tirar um time brasileiro, porque que nem é. Mas eu não sei o que eu ouvi falando ontem, que a rivalidade argentina-Uruguai é muito maior. Ah, é. Eu até concordo, mas para tirar brasileiro e sabe que, querendo ou não, o Palmeiras pode crescer, é um time que vai dar trabalho, talvez, na segunda fase, eles armam alguma coisa. Eu também não descarto isso, não. Não descarto o empate lá, não. Nem sei se o Palmeiras faz dois gols aqui no River, viu? Aí eu acho que... Dois ou, sei lá... O River vai vir só para cumprir tabela. É. E o outro River, o que o São Paulo ganha do outro River? Então, a gente estava até comentando do grupo do São Paulo, né? Que o São Paulo não vai pisar do saldo de gol contra o River. E pode ser que precise, né? Por quê? Porque hoje está 8x5, isso? 8x5. 8x5. Um exemplo. 8x6, né? 5? Não, o São Paulo tem 5. Então, se perder, o Tulianos vai perder? Não, mas o jogo do São Paulo não vai para a saldo de gols. Então, está precisando de duas vitórias. Não, só tem um jeito de ir para a saldo de gols. Não, não tem jeito. Não tem. Não, talvez não. Talvez não tenha duas vitórias. Se o São Paulo ganhar do River e o Stroud empatar contra o Tulianos na Venezuela, o São Paulo joga por empate. Sim. Mas não vai ter saldo de gols, né? Não importa. Teria saldo de gol se o São Paulo ganhar do River. Aí o São Paulo perde para o Stroud e o River perde para o Tulianos na Argentina. Mas aí também é acreditado no Papai Noel. É. Então, tá. Tem o Brasileiro de São Paulo de semana? Está tudo definido. Eu acho que o único jogo que define alguma coisa é o único grupo. É o grupo do São Paulo e o Audax para ver quem vai jogar, quem vai ser o mandante, né? E o Palmeiras também, né? Ah, não. O Palmeiras desce em classificação, né? E quem vai descer, né? O Mogi. É. Está certo. É. É. Agora, se o Audax terminar na frente de São Paulo, eu duvido que a federação não vai pôr esse jogo do Pacaigu. Tem grande chance, né? Porque é o mando da federação, né? Então, grande chance ir para a Cambu ou mandar para algum clube, alguma cidade interior também, né? Que seja. Legal. Ontem eu já falei bastante aqui da 2 a 3. Começa a fase final. Na segunda a gente comenta sobre esses assuntos. Vamos, então, batata, ao assunto que mais interessa hoje, a partir das 20h30, 20h35, 20h30, mais mais umas 21, vai, que eu quero ver isso aí. Santa Cruz e Assis, Copa TVT de Futsal, Jornal da Esportes Anisabras. Como está teu coração? Eu sei que você está preocupado, jogo complicado, jogo difícil aí para Santa Cruz. E você vê o parado que enfrenta uma equipe que estreia no Campeonato Paulista amanhã. É, já é uma fase de mata-mata, né? Então, qualquer erro aí, qualquer derrota, a gente está desclassificado. Eu não vou falar que eu estou nervoso, né? Já passei por jogos difíceis dessa maneira também. Mas concentrado, a gente está concentrado, sabe que a gente não pode errar, independente dos meninos que estão lá dentro jogando, ou a gente da comissão técnica, sabe que não pode errar, que não pode fazer uma substituição errada, não pode pedir um tempo numa hora errada, a gente sabe de tudo isso. E sabe que hoje é um jogo contra um time profissional, Assis tem um equipe profissional, e sabe que que eles são favoritos, eles treinam todos os dias, dois períodos, só vivem disso. E nossa equipe é uma equipe mais amadora. Mas não por isso a gente não vai fazer um jogo de igual, a gente tem um fator caso, a gente vai jogar em Santa Cruz, a gente acredita, e eu, de coração, espero que a torcida nos apoie hoje, tenha paciência, né? Porque vai ser um jogo igual, vai ser um jogo até que Assis, talvez, vai ter uma posse de bola um pouco maior. Mas é um jogo que, se ganhar também, eu não lembro, não, lembro sim, me recordo que eu dei uma entrevista pra você, vocês estavam com nós também naquele jogo contra Marília, Marília também era mais forte, a gente tinha todas as chances de ganhar de Marília, felizmente o Bochecha machucou, mas acredito que vai ser da mesma forma hoje. Então, com medo não, concentrado demais sim pra essa partida, já que do outro lado eu tenho um técnico também que é um grande amigo meu, que é o André, um goleiro que jogou por muitos anos por Santa Cruz, então, que é amigo meu e mais alguns amigos lá, então vai ser uma, tomara que seja uma grande partida, vai fazer de tudo pra que seja. É, Assis estreia amanhã no Campeonato Paulista, tá bom dar certo, então eles vêm com todo o elenco pra cá, devem pernoitar em Santa Cruz e amanhã ir pra cá. É, eu não conversei com o André hoje, conversei ontem, ele tava resolvendo com o Galego, ver o que ele vai fazer, mas devem vir até Santa Cruz, jogar e dormir aqui, né, seja e depois ir pra Taboão, estrear lá em Taboão da Serra contra Taboão da Serra na, pra Paulistas dar a um, que é, a Paulista é diferente, tem a Liga Paulista, né, que é Corinthians, todos os times maiores e a um que é a segunda, referente de segunda divisão. Santa Cruz completa hoje? Vem todos, vem todos, gente, só não vai ter, e não vai ter mais pelo resto da competição que é o William, né, que nem chegou a estrear, quebrou o braço, então, é um pivô a menos que eu tava tentando contar com ele. Legal, o moleque de São Paulo, vem todos, vem todos. O Diego tá chegando já, né, que ele tem que vir de ônibus, daqui a pouco já vou buscar ele. Começa o time que começou em origem? Provável que sim, provável que sim, começa o time que não tá com algum problema na costela ainda, tá praticamente 100%, mas provável que começa o time que começou em origem. O fato do jogo ser em Santa Cruz, esquecendo o torcida, esquecendo o quadro, a dimensão da quadra, facilita ou é pior pra Santa Cruz? Então, isso é uma boa pergunta, você mesmo perguntou, é uma resposta assim, vai depender muito do jogo. Começando o jogo 0x0, eu acho que vai nos ajudar. Eles estão acostumados a treinar numa quadra de 40x20, é 10 metros a menos de comprimento e 18 e 2 a menos de largura. Então, começando o jogo eles vão sentir um pouquinho, vai sentir que a quadra é menor, vai ter um pouquinho de dificuldade. Só que também, foi o que eu falei com o Rodrigo, conversando com o Rodrigo, vai vir mais bola nele, bola toda hora. Então, foi o que eu falei, a gente vai ter que fazer um jogo de poucos erros. Se a gente conseguir fazer um jogo de poucos erros, marcar bem, fechadinho, marcar, não ir de peito aberto toda hora, toda hora que ele atacar, atacar desestimizado, a gente vai ter um bom jogo. Legal. Boa sorte, Batata. Vamos pedir a compreensão para o torcedor, pedir para o torcedor encher o Anisabras, mas ter paciência, porque é um time amador, entre aspas, jogando como time profissional. Então, eu pedi a toda a torcida que vá, que encha lá o nosso ginásio de novo, que a gente vai precisar. E tenha paciência, a gente viu que faltou um pouquinho de paciência no jogo contra Ipausul aí também, e tenha paciência, e que eu tenho certeza que se a gente fizer uma boa partida, a gente tem chance de ganhar de Assis, e mesmo que a gente não consiga ganhar de Assis, eu tenho certeza, e eu confio nos meus jogadores, que vamos sair de cabeça erguida também. Até segunda. Até segunda, gente, se Deus quiser, com uma vitória. Legal, eu falei que eu vou torcer bastante para atrasar esse jogo, né, porque tem sessão solene na Câmara de Vereadores hoje, às 19h30, o jornalista Alexandre Azanque, da TV Tem, que estará recebendo o título de cidadão Santa Cruzense, a sessão está marcada para começar às 19h30, vocês lá vão lá prestigiar nosso companheiro de profissão, né, o Azanque, que quando estava aqui em Ourinhos, fez muito por Santa Cruz do Rio Pardo, né, principalmente para Santa Cruzense, acompanhava, virou torcedor da Santa Cruzense, tanto é que quando a Santa Cruzense joga, mesmo ele estando em Bauru, ele vem para ver os jogos do Tricolor, então, merecida essa homenagem para o Alexandre Azanque hoje, às 19h30, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Intervalo rapidinho, na sequência, a entrevista do dia já está aqui nos estúdios da nossa TV SCN, ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, a Dilson Donizete Mira, PSDB, vários assuntos aí para a gente bater o papo com a Dilson, né, principalmente as declarações do prefeito Otacílio Pardo Assis, na última segunda-feira, na Câmara de Vereadores, onde Otacílio, prefeito Otacílio, acusou a Dilson Mira de ter doado um prédio para a instituição APEC, palavras do prefeito de Santa Cruz, de forma escondida. Vamos ouvir daqui a pouquinho o ex-prefeito Adilson Donizete Mira. Intervalo, a gente volta já. Grupo SCN, um mundo de audiência. Intervalo, a gente volta já.